Para abandonar o bordado, aperta essa tecla, nós iremos abandonar o bordado, aparecerá na tela abandonar o bordado, sim, caso não, muda pela tecla vertical, mas até não e sim, vamos abandonar, confirma, aí esse sinal irá apagar e aqui também irá ficar com risco, dizendo que não é estabilitável. Quero gravar um outro desenho na memória da estrelinha, terceira função que é ler desenhos do pendrive, digito 3, confirma que eu vou usar a função, irá aparecer os desenhos que estão contidos no pendrive, pelas teclas verticais seleciono o desenho que eu quero, caso não esteja nesta página, para ir para a próxima página, aperta a tecla do cursor horizontal até achar o desenho que eu desejo. seleciono o desenho, o desenho que estiver em negrito é o desenho que irá ser selecionado, confirma, a máquina irá fazer a leitura, vai pedir para fazer o filtro, não iremos fazer o filtro, aqui no caso vai aparecer o número 2 porque já tem a memória ocupada, vamos imaginar que a memória da máquina seria uma gaveta, um gaveteiro, nós temos 10 gavetas, como já tem a primeira gaveta ocupada, vai aparecer a segunda disponível, confirma, aí eu quero pôr o nome na memória, o desenho que estava escrito lá era Bairner, vamos escrever Bairner, , agora eu vou usar Bairner, vamos encontrar Bairner, vamos colocar Bairner, vou colocar Bairner, Selecionei o nome do desenho, aperto a tecla ENTER para fazer a leitura, dependendo do tamanho e número de pontos que tiver o desenho, essa parte do upload do desenho vai demorar mais ou menos. Entrada de outro desenho, não. Volta para essa tela, a tela onde tem escala, rotação, desenho, ângulo, nós iremos ir direto para a parte de seleção de coisas. Aqui no caso é a nona função, digito o nome para ir direto para a nona função, dou ENTER, vai ser habilitada a parte de seleção de cores e vou digitando as cores conforme a necessidade e conforme tiver a disposição das cores da máquina. Volto a dizer, no caso da agulha 10, vai aparecer a letra A, agulha 11B e agulha 12C. Após o término da seleção de cores, somente dá o ENTER duas vezes e irá aparecer a luzinha acesa dizendo que a máquina está pronta para bordar e aqui nesta parte aqui, estará habilitado também. Dat shit de todo, agora é a gente precisaắcす dúvida ou seja sinas aíUSBasmit 아嗎? encarater.